Música Talvez eu tenha sufocado o seu Não consegui sintonizar seu pensamento É presente, é presente Dá meu celular Ele vai tomar de mim Dá meu celular Então filme Você Vai tomar Você vai comigo e eu tentou O seu olhar É presente É presente Tá gravado Pega da mão, vem lá Pega da mão Ele vai tomar Vai encontrar É presente 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 É presente